E nós vamos utilizar aqui o Instagram para poder gerar essa foto com música. E aí você acessa o Instagram e logo em seguida você vai acessar aqui no topo o símbolo do direct, que é o balãozinho com raio, né? E depois, feito isso, você vai vir aqui procurar um contato que você tenha alguma intimidade, né? E aí você vai selecionar aqui, ó, do lado do contato tem que ser alguém que você já conversou, tá bom? Se não tiver ninguém, você começa uma conversa com alguém, tá? E aí você vai selecionar o símbolo da câmera logo do lado do nome de usuário, né? Perfeito. Feito isso, você vai ser direcionado para essa tela, onde você precisa selecionar a imagem, tá? Do lado esquerdo, nesse quadradinho aqui, tá? O símbolo da mídia. Vai selecionar uma imagem da sua preferência, tá? Selecionou a imagem, aí você vai ser direcionado para essa tela. Aqui embaixo, você precisa trocar até ficar assim, ó, manter no bate-papo, tá bom? E aí você vai clicar aqui no símbolo do adesivo, no topo, né? E vai ser direcionado para essa tela, onde você vai escolher o adesivo, tá? Que no caso, é música que a gente quer. Se você não tiver fácil, você faz a consulta aqui no topo, tá? Clicou em música, você vai ser direcionado para essa tela, onde você pode selecionar uma dessas, se você tiver interesse, ou fazer a consulta pelo nome da música que você quiser. Ou, se você clicar em explorar, você vai explorar as categorias que existem, tá? Você pode rolar aqui e ver o que é melhor para você. Então, eu vou selecionar essa primeira. Se você quiser ouvir a música, para saber se é essa mesmo, você vai clicar aqui no símbolo do play, tá? Bem do lado direito ao lado da música, na verdade. Clicou aqui na música, você vai ser direcionado para essa tela, onde você tem a opção aqui embaixo, ó, se você rolar, de colocar sem nenhuma letra, tá? Com letra, e aí você vai escolher o modelo que você quiser. Ou lá no final, por exemplo, fica só o nome da música e indicando que está tocando uma música, tá? E aí, o que você faz? Cada vídeo só pode ter 15 segundos, mas se você quiser gravar mais do que 15 segundos, é só você fazer assim, ó. Você vem aqui e vem do começo, tá certo? Aí você grava um. E depois, você começa dos 15 segundos. Olha só aqui, ó. Você vai selecionar 15, ele vai continuar dos 15 segundos. Depois, você vai selecionar 30 e ele vai continuar dos 30 segundos, tá? E aí você vai colocar vários status lá no WhatsApp. Você vai ver, eu vou te mostrar como, tá? Então, rolei aqui, vão começar os primeiros 15 segundos. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso selecionar aqui no topo esse Vzinho, né? Selecionei no topo, aí eu vou clicar em enviar aqui embaixo, tá? Cliquei em enviar, né? E ele vai gerar o primeiro aqui para a gente, o primeiro vídeo, tá? Então, nós vamos clicar aqui dentro do contato para ver, na verdade, a primeira imagem com o som, né? Que a gente precisa. Então, está aqui o primeiro, né? Como você está vendo, enquanto ele continua fazendo, eu vou voltar e vou gravar mais um, tá? Só para você entender como que seria se você quiser colocar mais tempo. Ó, cliquei aqui, né? Logo em seguida, escolhi a mesma imagem, tá? Ok. Vou aqui em cima, vou clicar no adesivo, né? Vou clicar em música, né? Vou colocar a mesma música que eu tinha colocado antes, né? E depois, né? Que eu colocar a música, olha só. Vou colocar a música aqui, né? Aí eu vou começar a música, vou rolar até o fim, ó. Presta atenção. Rola aqui até o fim. Vou começar do 15 segundos, ó. Vamos lá. Dez, ó. Quinze segundos, ok? E venho aqui. E beleza. Fez 15 segundos, clico lá em cima no topo, olha só. No ok, né? E depois eu envio, tá? Feito isso, agora nós temos como se fossem dois. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou clicar aqui para voltar na tecla home, né? Vou abrir aqui o WhatsApp, né? E aí, o que é que eu fiz? Faltou só eu salvar, né? Sem salvar não tem jeito. Então, eu vou movimentar aqui e vou voltar lá dentro, ó. Aqui dentro, ó. Da conversa, eu tenho que salvar essa conversa, ó. Aqui ainda está fazendo upload, ó. Olha para você ver. Não acabou ainda. Agora que acabou, eu vou dar um cliquezinho aqui, ó. Vou dar um toque, na verdade. No primeiro, né? Então, como que você vai saber, ó. O que foi postado primeiro, obviamente, foi o primeiro. O que foi postado segundo, obviamente, é o segundo. Então, você vai dar um clique longo aqui, ó. Vai dar um toque longo, na verdade. Vai clicar aqui em mais. E aí, você vai clicar em salvar, ok? Feito isso, ó. Vai aparecer aqui no meio. Vídeo, salvo, tá? Não fica preocupado por estar aparecendo vídeo. Que, na verdade, é uma imagem, tá? Então, vamos clicar aqui na tecla home novamente. Eu vou clicar no WhatsApp. Ok. Está aqui o WhatsApp, né? Agora, eu vou clicar em status. E depois, ó. Com o status aqui, eu vou apagar os outros status que eu tenho. Só para não confundir, tá certo? Então, vou clicar no menu três pontinhos. Vem aqui e deleto, ó. Olha só. Apaguei um. Vou clicar aqui nos três pontinhos. Vou apagar o outro. Ok. Vou clicar aqui embaixo. Como você está vendo, tem o símbolo da câmera. Olha só. Cliquei no símbolo da câmera. Agora, eu vou procurar essa imagem, tá? Eu venho aqui, ó. E clico nesse símbolo aqui da imagem do lado esquerdo. Cliquei aqui. Eu vou pegar o último. Olha lá em cima, ó. É o último que a gente quer. Está vendo aqui, ó. Bem no topo. Recentes. Posso aumentar um pouquinho para ver o que acontece, ó. Aumento um pouquinho. Vou clicar aqui para ouvir. É o início, tá? Só para a gente saber, né? Ok. Clico aqui em enviar. Tem um. Agora, o que eu faço? Se eu quiser mais tempo, eu vou vir aqui. Antes de qualquer coisa, eu vou fazer download lá. Olha só. Você vai voltar lá. Ou então, você pode fazer download dos dois. Depois, você só confere. Como que você vai conferir para saber qual que é qual? Você vai ouvir, tá? Dou um clique longo. Clico no mais, né? Clico em salvar. Tá? E ele vai cair na galeria para você. Aí, você vai voltar lá no WhatsApp. Tá? Vai clicar na câmera. E vai procurar o segundo. Tá? Clico aqui, ó. O símbolo da imagem. Logo em seguida, o segundo deve ser agora esse aqui, né? Ok. Aí, o que eu vou fazer? Um teste para ver o que está tocando. Ok. Então, aí, o que a gente faz? A gente vai clicar aqui. Pronto. Eu tenho um que é a continuação do outro. Se eu entrar aqui em meu status, por exemplo. Eu vou ter um vídeo rolando, que é o começo. E se eu der um toque, eu passar aqueles segundos. Entendeu? É a continuação. Aí, você pode colocar 15, 30, quantos segundos você quiser. Já aqui, tem continuação. Tá bom? Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Se inscreve no canal. Compartilha com seus amigos. Ativa o sininho de notificações. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou te ajudar. Eu sou o Tiago. Te vejo num próximo vídeo.